Fala galera, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Xandrez é Vida, sou o Daniel Negri e galera, Ícaro Nakamura jogou aqui um gambito do rei contra o Magnus Carlsen, olha só, trouxe até um trechinho aqui do jogo, olha que bacana. Então vamos conferir? Bora! Bom, então aqui é o Ícaro Nakamura que abre a partida e ele joga então o pinhão E4, E5 e aí temos aí o pinhão F3. Olha só que legal, né? Aqui já a barrinha já desce, olha como é que é as coisas, né? A barrinha nem gosta do lance F3 aí do gambito do rei, ela já dá aqui menos 58 para o Magnus Carlsen, já dá vantagem aqui para o Magnus. Dois lances, né? Mas vamos ver como foi essa partida, foi bem legal e aqui então o Magnus jogou E por F4, cavalo F3, G5. G5 tem a ideia aqui de segurar temporariamente o pinhão, mas tem ideias aqui de ataques muito fortes aqui, né? Em cima do rei. Aqui o Ícaro Nakamura jogou H4, já evitando aqui que o dama entre na posição e ataque aí essa ala do rei. G4 atacando o cavalo, o cavalo E5, olha só que bacana, né? Tá ficando muito legal isso aqui. Não acho. D6 aqui ataca o cavalo e o cavalo aqui recupera o pinhão de G4. Então aqui o pinhão gambitado já recuperou praticamente. Cavalo F6 pelo Magnus Carlsen. Cavalo captura F6 com cheque, dama para o F6, pinhão D3, galera. Então aqui a gente tem essa posição agora, né? Uma estrutura do Magnus um pouco ruim. Aqui do Naka ainda tá legal, porém o rei do Naka aqui, ele tem muito trabalho, se for roca grande. E o roca pequeno aqui, o roca curto já não é tão legal, né? Tem muito buraco aqui. Que partida vai ser essa? Vamos ver, hein? Cavalo C6 aqui jogado pelo Magnus Carlsen. Dama F3, bispo H6 e bispo H6 aqui tem ideia, né? Já que temos duas pressões aqui. Duas pressões defende, né? Então o espião tá bem defendido. Dama F2, torre G8 e aí, galera, cavalo C3. Bispo E6 aqui pelo Magnus e aqui o Magnus já tá deixando claro aí que talvez faça o roque grande. Bispo D2, aqui o Naka também. Roque grande e roque grande. Então os dois rocaram. E aí a posição fica assim, né? É uma posição difícil. Aqui o Magnus Carlsen tem esse peão aqui. Um jogo difícil. Dama em D4 aqui jogado pelo Magnus Carlsen, querendo trocar as damas. Dama é 1, evitou. E dama é 5. Cavalo E2. E cavalo E2 tem a ideia de atacar aqui, né? Já tá pressionando a coluna aqui. F5 jogado aqui pelo Magnus Carlsen. G3. F por E4. G por F4. Dama F5. Cavalo G3 ataca a dama. Está sendo defendida aí pela dama. Dama F7 aqui jogado pelo Magnus Carlsen. F5 aqui avançou. Nakamura aí ataca o bispo também ao mesmo tempo. Aqui é jogar então bispo captura D2 com cheque. Torre captura D2. Bispo pra D7. Recuando. Rei B1. Cavalo E5. Dama E3. O jogo aqui está melhor pro Magnus Carlsen. Tá quase um ponto aí pro Magnus. Porém aqui o Nakamura, ele vai segurar muito bem essa posição aí. E vai ser um jogo aí bem forte para os dois lados. E captura D3. C por D3. Bispo C6 aqui. Bispo C6. Já ataca aqui a diagonal onde está a torre. Cavalo entra na frente aqui em E4. Fez um bloqueio. Rei B8. Bispo H3. E bispo H3 segurou o pion passado. E a ideia, né? Em qualquer momento, trazer as torres aí. Tentar bater aí no rock das pretas. Torre de D8. Torre C1. Então aqui o Naka trouxe a torre aí pra C1. Bispo D5. Torre E2. Bispo captura A2 com cheque. Então aproveitando aí a dama dando suporte. E aqui rei A1. Aqui eu acho que o Naka já estava jogando aí no toque, né? Bispo D5. Cavalo G5 jogado aqui. Então ataca a dama. Dama D7. Dama em D4. Dama D4 aqui está pressionando o bispo. Dama B5. E o Magnus Carlsen aqui faz a manobrinha. A ideia aqui é sempre atacar. Aproveitar aí. Temas de mate na posição, né? Com o Dama entrando aí no jogo. Então está muito perigoso aqui para o Nakamura. Rei B1 jogado aqui para o Nakamura. Sai de qualquer cheque por enquanto. Cavalo C6. E agora, galera, torre captura E8. Então aqui o Naka trocou as torres. Torre por E8. Dama C3. Bispo B3. Então aqui o Magnus Carlsen já coloca o bispo em uma casa muito forte. Segura aqui as casas de fuga do rei. Cavalo E4 jogado aqui pelo Nakamura. Dama 4. Então aqui já ameaça mate. Torre F1. Nakamura abre aqui uma casa de fuga para o rei. E aqui, galera, cavalo D4. Cavalo D4 não tem como fazer nada aqui no jogo das brancas. Está muito restringido, né? Enquanto isso, o Magnus Carlsen está chegando com tudo. Está muito ofensivo. Está ameaçando entrar na posição. Que partida é essa? Bispo G4 jogado aqui pelo Nakamura. Bispo C2 com cheque primeiro. E esse Bispo C2 é muito forte. Aqui vai fazer com que o rei saia, liberta essa casa aqui. Sai da proteção dessa casa. E aí o Magnus Carlsen vai entrar aqui na última fileira. Rei C1. Dama 1 com cheque. Rei D2. E aí o Magnus Carlsen ganha uma torre do Nakamura. O quê? Não acredito. Olha que lance, né? Que incrível. Aqui o Nakamura com 20 segundos. Magnus Carlsen com 1 minuto e 26. Dama Capitulina D4. Bispo Capitulina D3. Cavalo F6. Torre E2, galera. E aqui, após torre E2 aqui, o Ícaro Nakamura abandona a partida. Que partida, hein, cara? Puxa vida. Bom, galera, então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se gostaram, deixe um like para fortalecer o canal. Se inscreva. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto